Meninos e meninas que tiveram direitos violados são afastados da família ou dos responsáveis e vivem em instituições de acolhimento. A prioridade nesses casos é preparar e conscientizar os familiares para o retorno, a reintegração familiar dessa criança ou adolescente. A adoção, é bom que se saiba, é a última alternativa. O lugar de criança é numa casa onde ela tem um pai, uma mãe, onde ela tem uma família estruturada, seja ela de que forma for, mas que tenha uma família e que ela possa estar no seu lugar. Seria o ideal, mas a conta não fecha. Os últimos dados do Conselho Nacional de Justiça deixam claro que existem mais famílias interessadas em adotar do que crianças precisando de um lar. A explicação pode estar na hora das famílias escolherem o perfil dos futuros filhos. Quase 80% prefere adotar, no máximo, uma criança. Esse percentual diminui à medida que a quantidade de crianças aumenta. A gente percebe que essa ainda é uma cultura que vem mudando, mas ainda é uma cultura do brasileiro. A maioria das pessoas que querem adotar querem crianças de 0 a 1 ano de idade, com certa preferência pelo sexo feminino e de pele clara. Cláudia já está nessa instituição em Brasília há quase 15 anos. Conhece bem as dificuldades desse meio. As crianças abrigadas aqui foram enviadas pela Justiça. Hoje são 30. Todas as crianças encaminhadas para cá são crianças que, por algum momento, de alguma forma, tiveram seus direitos violados. Então, são crianças que sofreram abandonos, maus-tratos, enfim. São vários os motivos que levam à Justiça a tirar essas crianças do seu núcleo familiar por um período, para que se possa fazer uma avaliação. A tentativa é chamada de reintegração familiar. A psicóloga explica que essa é sempre a prioridade. A adoção é a última alternativa. Se esgotaram as tentativas, realmente não tem como voltar para essa família biológica, aí se entra no processo de adoção. Então, é feito um processo bem delicado, gradual, mas sempre eles entendendo, eles inclusam nesse processo. Toda adoção, todo o processo de adoção busca o convívio familiar da criança. Lembre-se que a proteção é à criança. Então, se essa criança tem um ente familiar, ela tem uma família em caso de morte dos pais, sim, os tios, os avós, e esses sim têm preferências, porque já tem um convívio com essa criança, já tem laços sanguíneos. E existe um tempo específico para tentar a reintegração familiar ou a adoção. A criança pode ficar, no máximo, dois anos no abrigo. Quanto mais cedo ela vai para a adoção, maior é a chance dela ser adotada. E é isso que a gente quer, que essa criança tenha a sua vida resolvida, porque quando a criança entra para uma instituição, a vidinha dela fica suspensa. E todas essas mudanças têm de ser trabalhadas de perto. São acompanhadas por uma equipe de psicólogas e pedagogas. Eles chegam muito assustados, com medo do novo, porque, afinal de contas, eles chegam em um ambiente que eles não conhecem ninguém. Então, passa a ser cuidado por essas pessoas. Então, assim, eles sofrem, sim, com esse abandono e isso vai retratar no comportamento. Alguns com agressividade, outros mais retraídos, mas sempre eles demonstram de alguma forma. Isso não quer dizer que a criança não se adapte. Muito pelo contrário. A passagem da criança por uma instituição de acolhimento não a carimba na testa, você não vai dar certo. Muito pelo contrário. A gente, aqui dentro da instituição, procura fazer um trabalho muito intenso com relação... Quando as crianças vão crescendo aqui dentro, com relação à formação desse cidadão, a preparar essa criança para que seja um cidadão de bem, uma pessoa de bem. Sempre foi muito bomzinho. Ele veio para alegrar a casa. Cruzeiro, cruzeiro, querido, tão combatido, jamais vencido. Treta campeão! Treta campeão! O casal de servidores públicos já tinha um filho maior de idade, quando o pequeno Aislan chegou. Ela teve essa ideia de adotar. Na época eu não concordei tanto. Eu achava que o filho meu tinha que parecer comigo, que eu acho que isso é uma bobeira. Hoje eu sei que isso é bobagem, nada a ver. E aí depois a ideia amadureceu, a gente foi lá, procurou saber como funcionava, lá na vara da infância. A nossa espera, no caso, foi de cinco anos. Dá uma desanimada? Sim, a gente chega num determinado momento que a gente já não tem mais aquela mesma empolgação, sabe? Esfria, realmente. Porque a ideia inicial, quando a gente entra na fila, que é o primeiro processo a ser aprovado, a gente está muito empolgado, aquela coisa toda, eufórico, quando vai ser e tal. Aí quando vai passando o tempo, passei dois, três anos, quatro anos, a gente fala, ah, meu Deus, não sei. Na verdade a gente começa a pensar que nunca vai chegar. A gente começa a pensar que nunca vai chegar e esse nunca vai chegar, depois de tantos anos, a gente começa a acostumar até com a ideia de não ter, mas só que desistir jamais. A espera valeu a pena. No dia da primeira visita, a decisão já foi tomada. A gente chegou lá no berço, fica lá em vários berços, lá no abrigo. Aí a mulher levou a gente, a pessoa do Tribunal de Justiça. Olha, esse aqui é o bebezinho que está para vocês adotarem. Aí a gente ficou olhando assim, todo empolgado, olhando assim, cheio de expectativa. Aí ela falou, se vocês quiserem, pode pegar. Aí a gente foi lá e pegou, a mulher pegou primeiro, ficou com ele no braço assim, olhando assim e tal. Quer pegar também? Aí eu fico até emocionado. Na verdade, até é incrível. Quando eu cheguei perto do berço, falei com ele, ele sorriu. A partir daí, a correria tomou conta e a rotina da família mudou um bocado. Quem é mais brava, mamãe ou papai? Mamãe. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneira, não quero dinheiro. Quero amor sincero. Isso é o que eu espero. E é o mundo inteiro. Só quero amar, só quero amar.